1º de setembro de 1998 A educação física passa a existir como profissão, passa a ter uma identidade 20 anos, grandes avanços tivemos Um dos principais é o reconhecimento da sociedade Da importância da educação física Como instrumento de promoção de saúde e educação Tivemos nesses 20 anos grandes avanços na área educacional, na área de fitness Um crescimento nas universidades O nosso código de ética, o reconhecimento do Conselho Nacional de Saúde Como profissão de saúde, ou seja, um número imenso de avanços E nesses 20 anos a gente parabeniza todos aqueles que durante todo esse percurso Possibilitou que a educação física tivesse a valorização que tem hoje Esse reconhecimento da sociedade Mas lembramos que a luta é diária, as conquistas são eternas 20 anos é uma marca muito importante para nós passando a educação física Nos chamam a fazer uma reflexão para o compromisso de fazer a educação física maior em nosso país Conferece, a luta é diária, as conquistas são eternas E aí E aí E aí E aí